Você não cansa, Cris? Bora pra cima. O Cris tá monstro no meu canal, hein? Tem vários vídeos deles. O bicho é fã de carteirinha. Cara, o ruim desse negócio do smoke aqui é que mata o time, né, velho? Se o botão aqui funcionasse, eu conseguiria colocar o mute. Nossa, irmão. Bugou o botão. O meu botão estragado é o da esquerda. É foda, falta até C4, granada. Ah, é fêmea. Aí, não vai ter o problema de ter fuse, velho. Pelo menos, espero. Pensei que era bom, né? Nossa, esse cara não achar esse mute aqui. Mas aqui, vem. Aonde? Aqui? Bota a frost no refém. Quem tá com a frost? Solta tudo no refém, irmão. Sheldon. Isso, faz a volta no refém. Voltou aqui. Quebraram algum lugar. Achei, eu acho que quebraram. Tem Ash. Opa, minha e minha e um aqui. Ah, vai quebrar ela aqui. Ruxaram. Aí, bora. Quando ela entrou. Ela pulou virando em mim já. Ela entrou. Ela saiu. Ah. Ah. Tô recicando perto. 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 Toma. Eu tô jogando a bola, pô. Fica olhando a câmera aí, sem entrar. Tá dronando, ué. Em algum lugar. Entrou, Smog. Entrou, Slade. Morreu. Mas tem Ash, não tem? Tô aqui olhando. Tô recicando. Tô dando uma volta aqui, ó. Ela tá lá no fundo, mirada. Não bota a cara. Eu tô dando uma volta aqui, porque... Dá pra ver. Dá pra ver a perna fina dela. Tá lá no final, mirada. Onde é que tá o cara que matou um... Um cara deitado ali, ó. Tô aqui. Capitão. É seu, Chris. Faça a faca. Um agente inimigo vivo. Vem cá, quem falta é Ash. É. Drono. Ela tá lá no fundo, lá no fundão. Vou ficar deitado aqui. Deixa eu ver. Ó, ela tá lá no fundo ainda. Tá lá no fundo ainda. Ela tá vindo. Devagarinho, mas tá vindo. Ela tá estrifando. Nossa, eu miei. Tá com menos da metade da vida. Você entrou? Vai, vai espotando. Ela vai entrar. Não, entrou ainda não. Ela tá lá no final. Não, não bota nem a cara. Deixa. Pela câmera da lavanderia. Eu miei ela, miei ela. Deixa ela vir, irmão. Ela vai ter que vir... 20 segundos. Restam 15 segundos. Ah, minha filha. Você tem que pegar o refém. Nós temos que ficar quietinho aqui. Se eu esperar, você passar. A localização do refém. Ah, moleque. Daí tá o vosso trueiro, irmão. Olha lá, lá. Nossa senhora. Se ela conseguisse pegar o refém, né? Uns 300 frost. 300 frost. Como é que pega? Sem chance, irmão. Refém tem que ser arame e frost, irmão. Não tem pra onde correr. Ó, defesa bom. Kepka, Milt e Frost. Irmão, pros caras passarem isso aí, eu vou te contar, hein. Ela tem que ser boa. Meia hora pra chegar no refém, aí quando pega o refém, umas meia hora pra voltar por causa dos arames, tá ligado? É, e arame virado na porra. Aí você solta arame no quarto todo. Eu quero ver. O cara... Granada não pode tacar pra estourar arame, porque senão mata o refém. Você peidar dentro do quarto, porque o refém ele morre. Nunca vê refém frouxo, porra. Precisamos de encatar o refém. Vamos ver aqui... Opa. Tá aqui embaixo. Mesmo lugar. Mesmo a tática nossa. Enchendo de Frost no refém. Isso aí é patente minha, irmão. Tá assistindo meu... Não, o cara é introduzido na televisão. Tá assistindo meus vídeos. Ah, não, é quebrado. Ah, deixa aí, ó. Quebra. Ah, bichinho. Opa. Nossa, essa... Ah, que mentira. Essa Frost não morreu, velho. Tem a Frost daqui, ó. Ah... Ah, eu assisti o Valkyrie ali, ó. Ó, tá. Vai ter que passar. Tá lá. Bem-vinda. Quebra aqui, tá. Valkyrie vai ter que passar ali. E aí... Tocar no Carregador... Ah... A Valkyria sumiu Ah velho Eu vou ter que entrar aqui, foda-se mesmo O bem está com a metade da vida Só tem dois Sabia, eu deitei a Valkyria, matei a Valkyria, a Valkyria me deitou Está vindo alguém aqui para me matar, certeza Sabia, eu deitei É um agente das forças inimigas Que isso? E aqui não tem drone lá dentro, vou ver Tem uma câmera ali 16 segundos, ele está no cantinho Se ele sair dali eu aviso Tira o drone Boa time! Ah moleque! Boa! Moleque! Olha o grampeador Vai grampeador Vai grampeador Cheque, cheque, cheque Garantiu aí grampeador Boca aberta, veio o chato, sentou né mano? Podia ficar quietinho lá, mas não Foi querer dar um gostosão Vem vai de milt aí, ajuda a nós Vamos jogar de milt? De milt! É, tenta É bom lá Ah, vou de milt não, vou de smoke, tchau Joguei de smoke a partida Hoje, aqui Joguei até demais, para o meu gosto Demora Preciso de Hulk marmitão Não, vai ficar tudo exposto Tá ligado que esses moleques já sabem jogar dronando, né? Proteja o refém, fortifique a sala Nossa Pode esfrostar aí na janela e volta do refém tudinho Não, acabou Ah, os caras estão com a menos, isso ajuda Não sei se tá muito tempo, sei que eu vi agora Se tem o quarto Tem muito louco Peguei o Hulk Opa, tô escutando Acho que tá em cima Eu já quebro essa janela tudo aí Olha, estão dronando já Ufa, tchau drone Ninguém desse lado aqui, tio Opa, passou um ali Tá indo por baixo Subiu a escada não Ah, velho Tem um aí, deborando do seu lado aí Aí, tá na sua direita aí Acho que a gente entrou, maconha Levou um tiro de dois, mano da boca Atirou em mim, vai, frost, vai, frost Tá em cima Passou Ai, tomei Porra, por que que eu fui? Terrogui, 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 terrogui Não dá Tá cheio de gente ali Tem um cara ali, tem um cara ali Mata então Não dá ideia não O outro tá na escada aí, mesmo lugar, irmão Eu quero interrogar isso aqui A ribana vai no... ali, ó Mata, mata a ribana Não dá ideia não Tá bom o jogo, pronto Ganhando já Nossa Mata, mata o outro Viver, pode vir Viver, pode vir Viver, vai vir Viver, vai vir Viver, vai vir É, que tá lá em cima Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí, os tiramir Olha, gente, já Ela vai ter a escada aqui, ó Eu acho Tá lá em cima Pera aí Eu já fiz a arma Pera aí Eu já fiz a arma Pera aí Eu já fiz a arma Pera aí Fiquei perto do refém, irmão Alguém protege o refém Fica aí na moral, deitadinho Olha as câmeras aí Tô olhando a câmera Da sala do refém Não, tô aqui no refém Olha a câmera aí, tipo, perto aqui Nossa, até coletinho vai vendo Olha que maravilha Pensei que cê tava amarrando tênis É É Olha aí, olha aí, olha aí Oi, Ashe aí Boa, irmão Nossa, ela carregou na boca dela ainda Se eu não tivesse caído pra Ash Se eu não tivesse tentado matar Ash Ele ia fumar da mente É Eu teria conseguido duas kills a mais Boa, boa Quero o Buck e ela Olha o grampeador Só por isso eu já acho Silenciador minha ia ficar fraca Mas os caras não sabem onde você tá Tchum, tchum, tchum Porra mano, tomei dano Quarenta por cento Só dano Tchum, tchum Eu vou botar silenciador minhas armas tudo Jogar que nem gringo Barulho nenhum Cê é louco, cá tem um Um moleque gringo Vou te contar Jogar com esse Motag aí Jogar com esse Motag aí Meu Deus do céu Tá ligado o Borges Ele tá me convidando aqui Eu vou lá jogar com ele Que é É parceiro Meu primo Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa Não reforçaram a parede? Parece que não Nem esse raio, nem o passado Que que é isso? Tô bem, tô com 16 de vida Alguém aceitaria me dar um tiro no pé aqui Só pra mim, ele vai eu ganhar vida Você joga lá de cima Alguém te salve Alguém te salve Eu vou pular Eu vou pular aqui Pé da Twitch Ô Twitch, ajuda eu aí Ô, ô, ô menino Ô Zé menino Onde? Aqui, ó Valeu Pula, véi O cara aleijou Quebrou as pernas Chega Ai, ai, cadê, cadê a graça? Não tem, pô Ai, desgraceiro Nossa O de novo, cara Tá difícil eu ficar em primeiro dos três Agora eu quero primeiro Tem já um vídeo com seu nome Vai ver Falou aí Eu vou jogar com meu primo ali Falou aí, irmão Se tiver vaga pra dois Valeu Falou 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 Falou